Bem-vindos a mais um dia, pelo amor de Deus, gente. Agora já era, agora é alta infinita, eu não vou mais fazer vídeo aqui porque a coisa ficou fácil, né, gente? A coisa ficou fácil demais e perdeu a graça, né? Porque quando o mercado tá lateral, assim, chacoalha pra um lado, chacoalha pro outro e faz que vai e não vai e a gente consegue fazer uns trades bacana aí, pô, eu fico feliz da vida, sabe por quê? Porque mostra, assim, que a gente sabe fazer trade, que a gente sabe fazer análise gráfica e tal. Agora, quando o mercado começa a subir que nem um louco aí e qualquer coisa que você compra sobe, umas mais, umas, aí perde a graça, né, gente? Mas, bom, hoje, assim, rapidinho, quero dar uma passada, quero dar uma olhada no mercado, tá certo? Coisa rápida aqui, sem esticar muito o negócio. Quero dar uma olhada em alguns dados aí do Bitcoin que eu acho importante, inclusive um deles eu preciso... Nossa, eu não abri aqui ainda, mas Bitcoin Open Interest by Exchange Coin Glass. Preciso... é que, assim, é, dá pra ir lá no Coin Glass e abrir, mas isso aqui é mais rápido, porque... Acho que aqui é mais rápido ainda, do que ficar digitando lá, pronto, acho que é isso aqui. É uma das coisas que a gente já via falando aqui no canal. É isso mesmo, tá? Beleza. Fica mais fácil, né, de digitar assim, trazer aqui já na cara, do que ficar, é... Depois entrando lá no Coin Glass, tá? Só um recado. Desde ontem, ontem a gente teve a live aí falando... Bom dia, Ivo. Puta que pariu, Ivo. Não é que você... Não é que você acordou mesmo, cara? Bom, eu também acordei, né, tá certo? Ah, mas você acordou muito mais cedo do que eu, porque você tá trabalhando desde cedo. É, só uma dica desde ontem, né, da live que a gente fez aí sobre o Icoff, né? Então, ontem rolou... Cadê aqui, ó? Youtube.com.arroba.nubsharks. Ah, não, é mais fácil vir por aqui. Ontem rolou uma live aí sobre o Icoff, que não era aquela live, né, dos... Que os Icoffianos gostam, né? Mas é aquela live que a gente pega aí o que o mercado... Ou, perdão, que a teoria coloca pra gente, né? Explica toda a teoria. Bom dia, Léo. Bom dia, Vieira. Caralho, os caras são fortes mesmo, né? E aí a gente coloca ela em prática. Só que é o seguinte, tá lá no YouTube. Vou até mostrar aqui pra vocês. Porque eu boto aqui um baita de um aviso, né? No YouTube, dizendo que... Ainda coloco aqui grande leia, né, e tal. Pro cara ver que a gente transmite só o áudio lá no YouTube. E depois a gente manda tudo lá, né? E aí foi engraçado. Aqui um cara que colocou... Tem nem imagens. São loucos. Gente, eu coloco aqui um puta de um negócio. Aqui, ó. Tipo, leia, velho. A gente tá na Twitch. Mas tem gente que não lê mesmo, né? Aí faz parte. E ontem a gente já transmitiu também pela Kik.com, tá? A Kik.com é uma plataforma aí também de streaming. Eu fiz um teste. Não que a gente vai ficar grande lá nem nada. Mas é importante pra você que tá aí todo dia ver se você sentiu alguma coisa diferente. Porque é uma live sendo transmitida pra dois lugares aí. Então é uma tentativa aqui, né? De ficar famoso, né? Quem sabe. Mas enfim. Vamos voltar aqui pra Vaca Fria. Chega de falatório. Tá ok? Pessoal, curiosamente, a SP500 aí resolveu fazer topo, tá? Resolveu dar uma corrididinha. Deixa eu colocar o volume aqui na tela aqui. Só que... Só que... E aí tem tudo a ver com a live que a gente discutiu ontem. É o seguinte, né? A gente viu aqui uma subida basicamente... Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu esconder um pouco desses desenhos aqui. Sabe aqueles dias que eu pego, assim, o ativo? Principalmente Bitcoin e SP500. Que eu pego e tiro todas as figuras. Tudo, tudo, tudo. Começa a traçar do zero. Tá na hora de começar a fazer isso aqui com o SP500. Eu vou pegar um dia da semana que vem pra fazer. Ou melhor, eu vou pegar amanhã. Amanhã a gente vai pegar o SP500 aqui. Eu vou tirar todo o desenho dele. E a gente vai traçar ele de ponta a ponta aqui. Vê o app. Figuras que façam sentido no price action. Perfil de volume. Vamos dar um bisu aqui. Vamos dar um chego um pouco maior no SP500, tá? Mas eu dei uma limpada no gráfico aqui pelo seguinte. O que está acontecendo no SP500 tem muito a ver do que a gente falou a respeito lá de Wyckoff, né? Ontem. Você está vendo que eu tenho aqui um volume constante. Tá certo? E a partir desse momento aqui, embora o volume tivesse continuado constante, a gente viu aqui o preço subindo, né? E depois desse momento aqui, desse pico aqui, a gente teve menos volume e menos volume. Quando eu começo a ver isso aqui, né? Significa que é um sinal de que a tendência pode estar acabando. Quando o preço continua subindo e o volume vai caindo, tá? A tendência pode estar em seu fim. E aí o que se espera é o seguinte. Se eu tenho uma reversão de tendência, tá? Então eu devo ter a queda com um volume igual ou quem sabe até maior do que a subida. E não é isso que está acontecendo. Tá? Você está vendo aqui, ó. Eu tenho uma pequena quedinha aqui e o volume continua caindo. Isso mostra o seguinte. É evidente que em primeira instância, em um primeiro momento, tá? Essa queda aqui não tem, assim... Os caras aqui grandes não sentem atração por essa queda, tá? Tudo bem que eles não estavam querendo muito que o treco subisse, né? Mas também não estão querendo aqui muito que o treco caia, tá? A princípio isso aqui parecia um grande short squeeze. Eu acho que foi. E agora eu preciso acompanhar um SP500 porque ele deve dar o tom dos próximos dias, né? Augusto, mas como é que vai dar o tom dos próximos dias se o Bitcoin está subindo que nem um louco, né? Se eu colocar aqui, ó... S1... BTCUSD. Eu quero mostrar isso aqui. A gente precisa dar uma olhadinha rápida nisso aqui, ó. Tá certo? Se você olhar... Se você olhar com calma, né? O negócio está meio que pari-passo aí. Tudo bem. O SP500 começou a subir aqui, mais ou menos, enquanto o Bitcoin ainda deu uma espirradinha para baixo. Tá certo? Mas, né? Parece... 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 Se você pegar aqui, parece que o Bitcoin subiu quando o SP500 começou a corrigir, tá? E aí eu quero colocar um outro negócio aqui que não tem jeito. Eu preciso colocar. Para a gente poder olhar. Por sinal, Léo, eu vi a sua... A sua sugestão, Léo. O seu pedido aí... É... De fazer uma análise de ouro, né? Na área de membros. E eu vou fazer essa análise. Sabe por quê? Porque é possível negociar ouro na Bing X. Tá certo? Então, ó... Eu gosto de andar com esses três aqui. E deixa eu até fazer um negócio aqui. Linha. Deixa eu tirar o volume. Para a gente ver como é que está o treco aí, né? Para ver como é que está o treco aí, a gente tem que pegar aqui e talvez pegar esse fundo do Bitcoin. E colocar uma linha aqui vertical. Deixa eu colocar aqui uma linha vertical. Ou linha vertical. Você podia vir, né, cara? Ah, é que eu escondi uns desenhos. Por isso que não vai aparecer. Mas dá para ver aqui. E a princípio, gente, é um negócio louco assim. Porque até um tempo atrás, era muito doido. O SP500 subia, o Bitcoin subia com ele, o ouro caía. Aí, o Bitcoin caía junto com o SP500 e o ouro subia. E agora, gente? Agora não tem nada a ver. Agora está cada um, está certo? Está cada um com o seu ritmo. Está certo? Está cada um na sua. Cada um contando a sua história. Então, o ouro não está seguindo o Bitcoin. O Bitcoin não está seguindo o ouro. Está certo? E é engraçado que o ouro está seguindo o SP500. Pelo amor de Deus. Então, ao invés de ficar perdendo tempo com essas correlações... Bom dia, mestre Augusto. Bom dia a todos. Mestre, nada. Olha o Paulão aí, cara. Faz tempo que o Paulo não aparece. A gente vai focar aqui um pouquinho mais nas criptos. Está certo? Não vou ficar olhando tanto o que está acontecendo aqui. Quer ver? Deixa eu tirar o ouro. Deixa eu colocar o índice do dólar aqui. Cadê a New Payne? Ai, caramba. Eu peguei aqui... Nossa! Gente, espera aí que eu falei... Ah, não. Está certo. Aí, o Dixie caindo. O Dixie caindo. O DXY caindo. O SP500 caindo. Seria normal se ele subisse. E o Bitcoin aqui na dele fazendo o que ele bem entende. Sacou ou não? Então, parece que o Bitcoin está querendo ganhar a vida própria. Então, se é ele que interessa para a gente no dia a dia. Se é ele que vem pagando a pensão dos filhos. Vem pagando o corote, o agiota. A gente vai dar um carinho maior para ele aqui. Está ok? Tem alguma coisa importante? Não, não, não. Não tem nada. Uma coisa que eu queria olhar com vocês. Perdão. Isso aqui é importante. Vai chegando perto do dia 20 e dia 30. Começa a me dar um medo aqui. Começa a me dar um medo por causa disso aqui. Dólar 4,76. Jesus amado. Dólar está se aproximando, cara. Do que talvez seja a resistência mais importante para mim. Está aqui. Está vendo isso aqui ontem. Está se aproximando dessa resistência super, hiper, ultra, mega importante. Está se aproximando da base do canal. Perdeu essa linha de tendência de alta aqui. Meio que desenhada nas coxas. E está com uma cara de alta infinita desgraçada. E já vou antecipar, hein? Se o dólar, o dólar real, perder essa linha de tendência, perder esse canal aqui. Tem uma outra order block aqui no diário para dar uma segurada nele. E tem uma outra zona de liquidez aqui embaixo. Opa, não é isso. Liquidez. Gente, a gente vai ver o dólar aqui, ó. A gente vai ver o dólar aqui, ó. Você está achando que é coisa de louco, né? A gente vai ver o dólar Brasil aqui na área de 4 dólares, hein? Ou de 4 reais. A gente vai ver o dólar a 4 reais. A gente pode ver uma queda no dólar aí de quase 20%. Ou pelo menos 15% de onde está hoje. Tá? Então, quem precisa de dólar para alguma coisa, fica muito de olho, tá? Fica muito de olho. Porque a coisa está sinistra. Belezinha? Fechou ainda? Não seguimos adiante? Então, vamos olhar aqui um pouquinho para o Bitcoin. Antes de olhar para o Bitcoin, eu queria passar por essa notícia aqui, ó. Tá? Pessoal, saiu a notícia ontem. A gente sabe, tá? Deixa eu voltar aqui. A gente sabe o seguinte. E eu já levantei essa bola aqui tem alguns dias. Os caras grandes estão interessados no Bitcoin. Tá? Eles decidiram que eles estão interessados no Bitcoin. Tá? E eu fico pensando, né? Se toda essa palhaçada... E é por isso que eu não acredito em notícia. Toda essa palhaçada da SEC aí, não foi para fazer você vender o seu Bitcoin mais barato. Será que foi? Será que é o seu Bitcoin que eles compraram aí? Tá? Então é o seguinte. Ontem... Gente, foi assustador. Ontem... O Cleberson, o nosso amigo Spessato aí, passou para a gente que... CME já tinha passado a Baybit. Mas deixa eu ver. Quer ver quando que ele mandou isso aqui? E era... E cara, foi absurdo assim. Acho que ele mandou aqui. Eu não sei se eu vou achar... Eu não sei se eu vou achar o horário que ele passou. Aqui, ó. Ele passou isso aqui para a gente que é às 4, às 5 horas da tarde. Tá? A gente estava aqui com a Baybit com 77 mil Bitcoins de Open Interest. E a CME com 79 mil Bitcoins de Open Interest. Tá? A Baybit com 79 mil Bitcoins de Open Interest. Subiu, mas... Meu, subiu que nem um rojão aqui a CME. E a Binance com 152 mil Bitcoins de Open Interest. Aqui só falando... A gente não está falando de mercado cripto em geral, tá? Mercado cripto em geral, a Ockex é a segunda. Tá? A Ockex é a segunda. Mas olha isso, gente. A CME deixou todo mundo para trás, brother. Isso tem que ser sinal de alguma coisa. E a pergunta é o seguinte. Eu já falei aqui mais de uma vez que eu não acredito que a Binance vai falir. Vai ter problema de liquidez. Vai ferrar todo mundo. Vai fugir lá para... Onde é que o Sam Beckfiedman fugiu mesmo? Fugiu lá para as Bahamas. Mas, cara, os caras estão atacando ela. Sabe por quê? Eles querem esse dinheiro. Do mesmo jeito que a CME comprou Bitcoin barato, de muita gente que entregou aí na mão deles esses dias, eles estão querendo os Bitcoin que estão aqui na Binance. E veja bem, gente. Uma coisa que é muito importante. E eu discuti isso aqui ontem. Não importa se o preço sobe ou se o preço desce. Eles querem ter o Open Interest neles lá. Porque o Open Interest neles significa negociação. Negociação significa pagamento de taxa. E também significa que os Bitcoin estão em casa. E eles podem manipular o preço aí, tá? Alguém escreveu lá no chat no Bicharques ontem. No nosso Discord. Por sinal, gente, ó. Nosso Discord aqui. Temos aqui o nosso Discord. Você pode participar. Você não precisa pagar nada para participar. Tá ok? Tem aqui o chat comunidade. Aqui o canal comunidade. Onde você participa. Não precisa pagar nada. Tem o Small Talk. Onde a gente fala mal de todo mundo. Coloca meme e tal. E as caras... Estão falando mal de um cara aqui que... Não fui eu, tá? O Small Talk, gente. Eu digo o seguinte. É onde o filho chora e a mãe não ouve. Então aqui eu não quero nem saber quem falou e quem não falou. Eu, obviamente, não xingo ninguém porque eu sou um santo. Beleza? Então, é... Nossa, o que eu ia falar que a gente falou no chat ontem? Nossa, me deu um branco. Puta, eu esqueci. Nossa, me deu um... Eu esqueci completamente o que eu ia falar. Por que eu chamei lá o Discord? Mas não tem problema. A verdade é que os caras estão com o dinheiro aqui na mão. Entendeu? Eles querem ficar com o dinheiro. Beleza? E aí veio a notícia. E aí vem a notícia. E a notícia é essa. Tá? Quem pediu ETF esses dias, gente? Vamos lá. Quem sabe aí? Quem sabe aí? Quem tá no chat? Quem sabe citar o nome? Tá ok? Das cinco ou pelo menos das três principais entidades que solicitaram ETF de Bitcoin. Alguém sabe dizer aí? Pelo menos... Bom, uma... Não vale falar BlackRock que todo mundo sabe. Tá? Não vale falar BlackRock que todo mundo sabe. Ah, quem sabe aí? Pelo menos mais uma além da BlackRock. Cara, ó... Brother, eu queria muito dizer pra você... Seja bem-vindo. Mas eu juro, cara. Vocês criam uns usuários aí, cara. Porque não é possível. O cara fala assim... Deixa eu criar um usuário aqui que eu vou foder o Augusto porque ele não vai conseguir falar o meu usuário. Mas você tem cara de ser o choque punk. Cara, muito obrigado por seguir a gente aí, meu caro, choque punk. Valeu. Deixa eu só dar um berro aqui pra primeira dama. Ô, amor! Traz café. Por favor. Tá certo? Então deixa eu... Quem, gente? Quem pediu ETF aí? Vai, fala pra mim. Mostra aí que você tá ligadão. Puta, ninguém, né? Ó, eu tô dando zoom aqui no gráfico. E ninguém fala nada. Não tem problema. Beleza? Não tem problema. Eu fico... Cadê aqui, ó? Cá, cá, cá. Não sei. Tem estado muito ligado no gráfico e eu olho pouca notícia. Então vamos lá. Eu separei aqui pra gente falar. Nique de jogo. Borra, mano. Pô, fala a verdade, né, cara? Fala assim, ô, 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 brother. Ô, choque punk. Fala assim, ó. Augusto, você é um imbecil. Você com esses, porra, de seus 43 anos e cabeça de velho. O que você tá fazendo aqui na Twitch, brother? O que você tá transmitindo na kick.com? Aqui é a molecada, velho, da nova geração. Aqui a gente faz do jeito que a gente quer Não do jeito que vocês mandam a gente fazer Então vai te fuder Ou então você fica aqui e entra no esquema Fala aí, shockpunk Pode falar aí que eu tenho que dar o braço a torcer Então vamos lá BlackRock, tá certo? Fez application pra... Fez application pra... Não é application, como é que fala? Se aplicou não Como é que sai do inglês e vai pro português agora? Às vezes eu me perco, tá? Mas preencheu a papelada lá pra ter o seu ETF de Bitcoin Fidelity Fidelity, gente, é o segundo maior fundo de investimento do mundo ali Depois do parzinho BlackRock e Vanguard Aí a gente tem a Invesco A Wisdom Tree Wisdom Tree E depois a Valkyrie Pelo menos a BlackRock, a Fidelity e a Valkyrie Você deveria saber, tá? Beleza? A gente precisa ficar um pouco mais inteirado aí, né? E assim, esses caras, eles precisam ser detentados Detentores de... Pois é... Oi, Ivo, ali... Ivo, isso é uma máfia do inferno, cara Tá? Isso aqui é uma máfia do inferno Depois que você fica sabendo Que a Pfizer Tá? A Coca-Cola E depois também A Procter & Gamble Todas elas são da BlackRock Então o mesmo cara que produz a sua comida É o mesmo cara que faz o seu remédio Boa, né? O mesmo cara que faz a tua comida É o cara que faz o teu remédio Você já não... Mas a gente tem que falar aqui dos lugares aqui, né? Que estão abrindo Bitcoin Esses caras, eles precisavam comprar Bitcoin em algum lugar Tá? E eles compraram de você, tá? Eles estão aqui a trouxer... Eles compraram de você Você tem dúvidas, gente? Que eles compraram Bitcoin aqui desde lá de baixo? Compraram Bitcoin aqui Talvez compraram Bitcoin aqui E talvez aqui com essa última queda Eles pegaram aí os últimos Bitcoins que faltavam Pra eles poderem ter na caixa aí, tá? Beleza? E agora é o seguinte, tá? Quem está movimentando isso aqui, gente? Eu digo pra vocês que provavelmente Quem está movimentando aqui é... É assardinhada mesmo, mano É assardinhada mesmo Porque a hora que... Que sai... A hora que sai aí, por exemplo Pra quem é investidor tradicional Pra quem... Não está nem aí pro mercado cripto Mas é um cara... Né? É de Wall Street É um cara aí de... De Nise É um cara de Dow Jones e tal Ele vê que os caras grandes estão entrando no jogo Ele fala, eu quero entrar também Se ele está entrando, eu quero entrar também Então olha só que coisa linda O volumão que veio E assim, eu bati o martelo aqui muitas vezes Muitas vezes Mas muitas vezes Tá? Dizendo o seguinte Eu não acredito que a VWAP seja quebrada A não ser que venha um baita do volume Então discute com esse volume aí Tá? Discute com esse volume Mais uma vez eu chamo o Icoff Volume 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 Tá certo? E precisou desse volume Pra romper as duas VWAPs aqui Que eram de fato As VWAPs Que vem lá Da All Time High Né? E também Brother Quebrar a VWAPzinha Que vem daqui E se posicionar em um outro patamar Beleza? E arrebentou tudo aqui Arrebentou tudo E foi buscar, gente A zona aqui de cima Tá certo? Foi buscar No diário não tem a Order Block Com desenho que a gente gosta Mas eu preciso fazer essa marcação Que é onde o preço está exatamente agora E o preço Ele está numa zona boa Tá? Ele está numa zona boa Porque o meu medo O meu pavor incrível Era o seguinte Se por acaso ele estivesse vindo aqui E ele tivesse feito isso aqui Tum Tum Muito obrigado Viu meu amor? Então tivesse agulhado aqui em cima E tivesse fechado Tá? Eu não sei se eu comentei com vocês ontem Tá? Mas se eu não comentei ontem Eu comentei com certeza lá no Discord No Discord Tá? Que eu fiz uma compra de Bitcoin aqui Tá? Fiz uma compra de Bitcoin aqui Meu... Meu... Meu preço médio ficou exatamente em 28,008 Tá? 28,008 E é o seguinte Eu ainda não realizei nada Porque... Tchau, tchau amor Bom dia, boa aula Bom dia, boa aula Mas você vai dar aula agora? 6 da manhã? Minha mulher vai ficar rica primeiro que eu Beleza? Bom, então Eu não realizei nada ainda Porque a minha primeira realização Vai ser em 31 mil a aso Mas eu vou te falar uma coisa Qual que é o meu alvo final Não é o alvo final Mas é qual que é o alvo que eu estou olhando O primeiro alvo é 31 mil Precisa ver se ele fecha aqui Acima desse pavio Ou se ele só dá uma agulhada e volta Tá? Porque se ele der uma agulhada e voltar Gente Aí a gente vai ter uma confirmação De um topo duplo lindo Que pode vir na forma De um Adão e Eva Pode vir na forma De uma xícara e alça Ou então Olha isso aqui, gente Faz um tempo que eu não olho Porque também faz um tempo Que não faz sentido olhar Tá? Deixa eu pegar aqui Diário Isso aqui é a negociação De Bitcoin E a gente vai precisar Começar a olhar isso Com um pouco mais de calma Tá? Eu tinha aqui um gap do Bitcoin Aqui na região de 26 Já foi fechado Adivinha onde está o próximo gap Do Bitcoin? Tananã 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 O próximo gap do Bitcoin Está aqui em 34,400 E em 35,900 Ele está Teoricamente Ele teria que vir Pelo menos até 35,300 Para poder fechar Esse gap aqui Tá? Eu poderia analisar isso Lá no gráfico do Bitcoin Ou aqui Tanto faz Mas você já sabe Que essa região É uma região de trânsito Beleza? E que o preço Deveria que primeiramente Romper esses 31 mil dólares Mas segundamente Romper aqui Estes É 32,500 Rompidos esses 32,500 Tá? A subida aqui Até os 35 mil Não deve ter muita dificuldade Sacou? Não deve ter muita dificuldade Até aqui E é exatamente Para isso Que eu estou olhando Inicialmente Augusto Porra Mas faz muito tempo Que você não fala de CME Aqui, né? Porra Claro que faz muito tempo Mas agora Eu tenho que falar Ah, brother Agora ela veio para cá Agora ela é top 2 Bitcoin no mundo A gente tem que começar A olhar esse cara Com um pouco mais de carinho E puxado por isso E agora eu volto na notícia Juntou aí Fidelity Schwab Citadel Tá? Está com outros investidores Lançando Lançando Uma corretora De criptomoedas Tá? Deixa eu mandar aqui É isso aí mesmo É... Oi, vô Isso daí é o seguinte Eu vou te falar, cara Isso aqui é É uma... A comunidade de empresas Investidoras Que mandam no mundo É uma comunidade De swing É um relacionamento liberal Então eu fico com a esposa Do meu amigo Meu amigo fica com a esposa Do outro Aí a outra esposa Que se quiser vir comigo Ficar comigo Aí a outra mulher Gosta de ficar com o marido De duas ou três Ao mesmo tempo E todo mundo depois Daquele festival de prazer Onde todo mundo se pega gostoso O pessoal toma um banho Senta na mesa Fuma um charuto Toma um uísque Sei lá Abre ali uma... VV clicou E discute aí Como é que vai ser O futuro do mundo Tá certo? Então todo mundo se pega Todo mundo é de todo mundo E ninguém é de ninguém Certo? E pra mim assim É... Por exemplo O senhor Fink aí Que é o dono da BlackRock O senhor Fink não é ninguém O senhor Fink é um fantoche De alguém muito maior do que ele Mas aí é a teoria da conspiração Agora me fala o seguinte gente Esses caras estão Montando uma corretora Tá? Aqui também tem sequoia capital Que também é bastante grande Hum... A Paradim É um nome que não me vem na mente agora E eu fui ver o que que é Ó EDX Markets Tá? E assim É... Ainda não tem Ainda tem aqui Pra eu virar membro dela Eu não olhei isso direito Aqui Ainda tem... Não é bem assim O negócio não tá pronto ainda Tá? Não tá pronto Mas eles dizem o seguinte E olha só que coisa Super, hiper, ultra, mega interessante Que eles estão fundando Uma corretora Pra atender 100% O que a SEC diz que é relevante Vocês já imaginaram Se a SEC apareceu Pra dizer que todas estão erradas Não pra foder ninguém Mas ela simplesmente apareceu Pra dizer que todas estão erradas E de repente aprovar a certa E os caras são tão filho da mãe Que eles botaram no rabo Até da Coinbase E que eles mesmos Aprovaram pra funcionar Por isso que eu não me dou Muita bola pra notícia Fechou, galera? Comentários sobre isso aí? Você viu a merda Que é onde a gente tá? Então é assim Isso não é em cripto Isso não é na B3 Isso não é no Forex Tá? Isso não é em lugar nenhum Isso é no mundo Tá certo? Alguém falou no chat Ontem também Que o mercado de cripto É manipulado Cara, vai pra B3 O pessoal fala que o mercado de cripto É manipulado Vai pra B3 Vai ver, cara O que eu já peguei De manipulação De olhar E você não precisa Se esforçar muito É só você fazer A confluência De volume Com preço Só isso Você vai ver O que desovaram De ação da Magazine Luiza Antes daquele treco Desabar Você vai ver O que teve de compra Teve de volume De compra Em lateralização De Petrobras Antes de sair Notícia boa Da Petrobras Cara, é Assim, é bandidagem A B3 Cara, é bandidagem Sacou? Chega a ser bandidagem Então, a única vantagem Da cripto É que funciona A 24 por 7 Você não paga Grandes taxas De custódia Tá certo? Você não precisa Pagar esses custos Todos que o mercado Tradicional te cobra Tá? Belezinha? Falando nisso Eu queria falar De duas corretoras Aqui pra vocês A primeiro É a Oquex Eu tenho falado Da Oquex Pelo seguinte Tá? Eu não estou mais Operando a Binance Por causa dos ruídos Em volta dela E por causa Daquele aviso Dizendo que a gente É bandido Pra operar Derivativos Na Binance Então, aí Inicialmente Eu fui pra Bitget Bitget Puta corretora Excelente corretora Tá? Só que Deram uma baita Oportunidade Aqui Eu consegui cavocar A Oquex É a segunda maior Em volume No mundo Brigando ali Com a Baybit A Baybit A Oquex Eu falo assim Então Só que na Baybit Não dá pra operar Porque também aparece Ele é brasileiro Bandido Tá operando Derivativos Aqui Não pode E a Oquex Talvez amanhã Ou depois Ela seja Também Chamada Pra conversar Pela Receita Federal Mas o fato É que hoje Dá pra operar Aqui E eu vou te falar Eu consegui Um link Pra gente Poder faturar Deixa eu pegar Aqui nos meus links Que eu mando pra vocês Operar com 30% De desconto Nas taxas Cara Isso aí É top demais Pra mim Isso é importante E uma outra coisa Que aí Eu queria mostrar Essa daqui É minha conta B Da Oquex Deixa eu pegar Aqui Rewards Eu quero mostrar O que eu ganhei Porque aí Eu fiz um cadastro Com meu próprio link Pra ver o que que dava Então Então eu ganhei Aqui Quando eu depositei O mínimo Pra ganhar O mínimo Pra ganhar São 50 dólares Então eu depositei Aqui e ganhei Uns Ethereum Aí você vai falar Assim Pô Augusto Não vale nada Tá certo Eu vou mostrar Pra você Que vale Se você pegar Se você pegar 0.002827 Ethereum E multiplicar Por quanto Por 1.800 É um pouquinho mais Mas 1.800 Cara Dá 4 dólares É isso mesmo 0.00271 Vezes 1.800 Tá Deu 5 dólares Tá Veio 10% De cashback Ou seja Só de vir Porque gente Eu tenho beliscado Esse dinheiro Cara Eu tenho Durante muito tempo Eu fui cabeçudo E ficava Só lá na Binance Tá E eu vi Por exemplo Uma galera Ganhar uma fortuna De grana Da Bybit Numa época Que ela distribuiu Dinheiro E eu falo assim Eu não vou Eu não vou Eu não vou Porque eu não vou Porque eu não vou E eu tomei no rabo Tá Então quer dizer Eu transferi Devia ter transferido Cara Muito mais Devia ter transferido 1.000 dólares Pra cá Mas transferi Os 5 e 8 Pra ver o que que dava Aí já faturei aqui 5 Aí depois Veio aqui Quer ver Zero ponto Quantos tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 2, 6, 5 Vezes 30.000 Acho que vai dar 1 dólar Ah Aqui deu 7 centavos Mais ou menos Aqui deu mais uma merrequinha Vou ter aqui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vezes 30.000 Opa 1, 2, 3, 4 4 vezes 30.000 Aqui deu 1.2 dólares Então quer dizer Só nessa brincadeira Eu já paguei As taxas da Arbitrum Que é de 10 centavos O do Optimismo Que é de 10 centavos E assim É como se eu tivesse Feito o lucro da semana Eu já fiz 5% aqui Pagando 10 centavos de taxa E aqui Eu não sei o que é isso Direito gente Mas é assim A medida que eu vou Operando Eles vão dando Assim uns vouchers De rebate de taxa Então a gente já paga Com 30% a menos E ainda ganha uns rebatezinhos Cara Eu não sei de onde vem isso Começou a pipocar Aqui na minha conta E aqui Ainda tem mais um negócio Aqui que eu ganhei Que eu também não sei De onde veio Gente Essa aqui é a minha conta B Aqui tem mais ou menos Aqui tem 1, 2, 3, 4 Aqui tem mais 1 dólar Aqui tem mais 1 dólar Aqui tem mais 5 dólar Aqui tem mais uma merrequinha 1, 2, 3, 4 Aqui tem mais 20 centavos Então cara E é dinheiro E é dinheiro Isso aqui é dinheiro Isso aqui não é dinheiro Isso aqui não é dinheiro Isso aqui é desconto em taxas Isso aqui é desconto em taxas Isso aqui é dinheiro Que vem caindo Então quer aproveitar Gente Deixa eu pegar aqui Duas coisas que eu estou devendo Ah eu quero conhecer a OKEX Mas eu não quero usar o link da Augusto Tá bom gente Talvez Eu acho que você não ganha Esse estranho aí Eu acho que você não ganha Esse estranho Mas aí você vê O que você quer fazer Oi Então Nuno Por isso Por isso Nuno Que eu estou abrindo aqui Estou te mostrando Porque assim Eu não estou Gente Eu não estou comprado com a OKEX Eu não estou batendo no peito Aqui e falar que você Tem que usar a OKEX Beleza E eu já fiz saque da OKEX Também Entendeu E a OKEX está aceitando o PIX Eu sei que para você Nuno O PIX é irrelevante Mas assim Cara Na minha humilde opinião Pode ser Que a OKEX Viu a oportunidade De tomar aí O lugar da Binance E está aí com a Bbit Para e passo E está oferecendo volume E está oferecendo ferramenta Para você fazer volume E eu estou aqui Fazendo volume E sabe o que eu achei mais engraçado A conta que eu usei Para poder gerar o link Para vocês ganharem 30% Eu não estou ganhando essas merda Eu não estou ganhando Devia estar ganhando lá Que eu estou operando o principal Só uma dica para vocês A minha conta B Antes de eu entrar aqui No último assunto A minha conta B Da OKEX Ela vai ter uma função E a função Vai ser essa aqui Prepare-se Não é para amanhã Não é para depois de amanhã Não é para semana que vem Talvez aqui demore ainda Alguns meses Vocês sabem Que eu sou O cara Que se mata Semanalmente Diariamente Mensalmente Para criar uma estratégia Puta, aqui foi um estudo de Ganfan Puta, eu preciso fazer Nossa, tem tanta coisa Que eu preciso fazer no canal Pelo amor de Deus Uma estratégia automática Uma estratégia automática Para poder rodar E assim Eu não consegui chegar ainda Numa estratégia automática Eu não consegui chegar Mas eu cheguei Em algo Que parece ser Um híbrido Então quer dizer Eu faço análise aqui Belezinha Eu faço análise Eu tenho os alvos Aqui Então Eu estou fazendo um teste Com a Sushi Mas podia ser qualquer outro Deixa eu tirar o Ganfan Aqui Gente, não se assusta Com o Ganfan O Ganfan não tem a ver Com esse projeto É que eu estou estudando Ganfan Então em todo lugar Que eu vejo O preço Eu desenho um Ganfan Então quer dizer Eu fiz essa análise Aqui da Sushi Aqui são os ângulos De Ganfan Para traçar o Ganfan Ganfan É legal falar Ganfan 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 Então quer dizer Eu tracei Eu fiz uma análise De Sushi aqui Tá certo Então tracei o alvo 1 Aqui no topo Dessa VWAP Tá certo Tracei o alvo 2 Aqui no preenchimento 50% do Fair Value Gap E tracei o alvo 3 Aqui em cima Né E aí eu consegui Uma maneira Tá certo De quando o preço Chegou aqui Ele já disparou Um robô Tá certo E esse robô Já sabe Que quando chegar Aqui no alvo 1 É pra poder Realizar uma parte Mudar o stop Pra entrada Quando chegar no alvo 2 Realizar uma outra parte E depois Quando chegar no alvo 3 Fechar a operação Então eu estou trabalhando Aqui Aqui vende-se muito A Asterisco Agora eu não entendi Agora eu não tenho entendido Ó Outra O Nuno falou aí gente Outra mega oportunidade Tá Que você não pode perder Você não pode perder isso aqui Até Porque os caras amanhã Depois eles vão acabar Com isso aqui Deixa eu pegar aqui Quem gosta de ganhar Dinheirinho aí Ó Não não é isso Quem gosta de ganhar Dinheirinho Tem que abrir uma conta Aqui na Nexo Com esse link Tá Por que Eu não sei por que Primeiro que Só que você precisa ter 100 dólares no bolso Tá Se você não tiver 100 dólares No bolso Não adianta de nada aqui Tá E você tem que fazer Uma conta Tá Pra você transferir dinheiro Pra dentro da Nexo Você vai ter que usar A BNB Chain Porque ela não aceita Ou pelo menos não aceitava A Opt O Optimism E a Arbitrum Que dá 10 centavos Então você vai pagar 80 centavos Ela tá pagando Até 16% Em stable coins Mas só se você for Platinum Se você for silver Por exemplo E é fácil ser silver Porque você precisa ter 1% Né Do teu portfólio Em Nexo Então Vou pensar em silver Aqui Tá Você ganha 12% De USDT Mas só se Só se Você topar Receber o seu lucro Em Nexo Isso não é legal Tá Mas no Flex Terms Dá 9.25 Tá 9.25 Ao ano Ao ano Que é muito mais Do que qualquer outra corretora Tá pagando aí Mas o bom É quando você Junta aqui Os mais 3% E aí você vai Lá pra 9, 10 11, 12 Aí bate qualquer Earn que tem por aí Muito top Tá Beleza Só que aí É 12% Ao ano Tá Se você pega É 10 dólares Transfere aqui pra dentro E paga os 80 centavos Da taxa Da Da rede BNB Então você pagou 80 centavos pra entrar E 80 centavos pra sair Certo Então você pagou 1 dólar e 60 Certo 1 dólar e 60 pra 10 dólares São 16% Se você deixar os teus 10 dólares Um ano aqui Não compensa nem a taxa Agora se você tem 100 dólares 200 dólares 300 dólares 1000 dólares e tal E você quer fazer hold É o melhor lugar do mundo Pra você deixar hold E se você deixar pelo menos 100 dólares aqui dentro Depois de um mês A Nexo te dá 25 dólares em Bitcoin Inclusive o pessoal tem escrito Aqui pra mim Fala assim Augusto Eu duvidava de você Tá Tem cara que virou pra mim Fala assim Augusto O meu hold É muito maior do que 100 dólares Mas eu Aqui É muito maior do que 100 dólares Mas eu transferi 100 dólares Só pra provar Que você tava errado E o cara me mandou um extrato E eu achei muito legal É um cara muito rico É uma baleia muito grande Mesmo que acompanha aqui O nosso canal Ele pegou ele E me deu os 25 dólares Fala assim Me passa aí a sua conta Nexo Tá aqui Falei ó Eu fiz um negócio pra te fuder Ganhei os 25 dólares Toma que ele é seu Beleza Então chega de De blá 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 Vamos pra parte final Aqui do vídeo Que eu quero falar o seguinte Pra vocês Deixa eu pegar aqui A área de membros O pessoal não quer que você compre A área de membros Claro que eu quero que você compre Mas eu vou usar isso aqui Pra te mostrar um pouco O que é o dia a dia Isso aqui é um grande aprendizado Cadê Bom dia Eu quero mostrar um negócio Aqui ó Balá lá Balá lá Balá lá Ahn Eu quero pegar Onde eu encontrei aqui O comentário que eu fiz Deixa eu pegar aqui Isso aqui foi no dia 20 do 6 Às 10 horas e 16 minutos Enquanto o Bitcoin Estava aqui Cadê o nosso amigo BT Coin BTC E eu quero te falar isso Gente Que você precisa decidir Se você vai ser trader Ou não nessa vida Tá E eu vou te falar mais uma coisa A área de membros No Bixarx Ela não é uma área Ela não é Uma Um grupo de sinais Tá Ela é uma área de aprendizado Onde como bônus A gente faz algum dinheirinho Tá certo Cadê aqui Dia 20 Deixa eu pegar aqui ó Dia 20 Às 10 e 16 Eu acho que veio um grande aprendizado Que não tem nada 20 aqui Às 10 e 16 da manhã Foi aqui essa mensagem Tá Belezinha Foi aqui essa mensagem Isso aqui é uma análise minha Que eu acho que nem foi Para o Snoop Sharks E foi um momento Até que eu estava duvidando Dessa análise Quando eu vi aqui Essa vela vermelha Essa e essa Tá E aí eu cheguei aqui Para a turma e falei assim Olha Dividido com vocês A experiência de ontem A Rose Eu tive duas oportunidades De fazer uma parcial Na VWAP Desperdicei Eu estou falando Desperdicei as duas Podia ter feito Dois trades pequenos Porém lucrativos Mas acabei levando stop Porque acreditei Que romperia a VWAP E olha aqui o que aconteceu Tentou ir uma vez Tentou ir duas vezes E eu tomei o stop Beleza Olha eu fazendo O que eu falo Para vocês não fazerem Acontece nas melhores famílias Isso é ser trader Gente Em primeiro lugar Ser trader é errar Segundo lugar É você entender O teu erro Short na link Siga o FIG firme e forte A link fez lá Um scalp long Depois ela veio aqui E eu estava olhando Aqui como alvo E não tinha batido O alvo Isso foi as 10h19 da manhã GMX Entrei na vela Das 11h da manhã E a vela das 15h Que me fez acreditar Que a coisa desabaria Infelizmente Respeitou o nível E o stop Foi inevitável Aqui ó Entrei nessa vela Vi essa vela Achei que o treco ia E não ia Caralho Augusto Você está falando mal Das suas próprias análises Não gente Eu estou mostrando para você O que é ser trader Eu não sou um trader incrível Mas eu tenho certeza Absoluta Que eu sou maior Do que a esmagadora a maioria Mas ainda de olho nela Aqui ó CIV Tive um pouco mais de inteligência Realizei uma parte no OBE Está aqui ó Na vela das 11h da noite Levou meu stop gain Não entrei novamente Porque estava dormindo Mas eu me conheço Se eu tivesse acordado Eu teria entrado na vela Da 1h da manhã Que é essa vela aqui Provavelmente Está certo? Beleza? Olha a próxima aqui ó Olha a próxima aqui Eu estou servindo café aqui para mim Ó o P Tristeza infinita O melhor trade de ontem Para hoje Teria pago os stops E ainda teria gerado lucro Mas por algum motivo Não entrei E nem lembro o porquê Cara, olha só Deu esse long E deu esse long E OP TX sem sombra de dúvida O meu melhor trader de ontem Olha o trade que resolveu aqui Gente, isso foi Às 10h27 da manhã Tá? Isso foi Eu não sabia o que ia acontecer depois Você preveu a alta? Eu falei Eu não previ Eu não sabia Tá? Puta que pariu Nosso trade de STX É o top gainer da Binance Olha só Também tinha E eu não peguei Por algum motivo Eu perdi esse alerta Entrada limpa Impecável Minutos depois Às 11h22 Toda a dor Vai embora Unit já tinha 2% XRP 22% EOS 13% Tá certo? TX 9% Link 11% EOS 13% Quem explica isso, gente? Opa, chegou aí Ultraseven Conde Claus Pô, chegou um cara Com um usuário Que eu consigo entender, brother Que eu consigo falar de primeira Conde Claus Seja muito bem-vindo Então, ó Cadê a vela das 11h? A vela das 11h foi essa Beleza? Quer ver lá O que é? Vamos pegar os trem lá Tinha a Uni lá Não tinha? Cadê aqui, ó NB Membership Uni Cadê? Cadê? A Uni tá aqui em cima Ixi, é que aqui tá numa ordem louca A Uni aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha aqui Esse foi o trade Cadê aqui embaixo Cadê, cadê, cadê? Foi esse o trade aqui, ó Ah, não É que tinha um outro trade aqui embaixo Tá? Que eu devo ter apagado ele Tá? Às vezes eu apago mesmo Ah, não É, não É, foi Puta, agora eu não sei onde é que foi Mas aquele Uni veio de algum lugar Mas eu vou te mostrar tudo o que aconteceu, ó EOS, gente Eu fiz um scalp short Olha o tamanho do scalp short E depois deu pra pegar o long RDNT Olha que coisa maravilhosa Só que a RDNT Olha que bizarro Ela deu um long pra gente Onde tava rolando um monte de short E depois quando o Bitcoin começou a meio que subir Ele, 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 ele subiu Ele caiu E depois foi com toda e toda a força Quase bateu alto final aqui E teve gente que duvidou desse long E eu também duvidei Tá? Eu também duvido Eu duvido de tudo Por isso que eu uso stop loss Mas eu quis falar isso pra vocês Quer ver outras coisas que a gente andou fazendo aqui Ó, Pepe Ontem, ó Olha, olha que coisa de louco Olha que coisa de bicho Tá? Ontem aqui E aí depois foi rolando aqui, ó É, eu não quero expor muito a conversa Tarde, pessoal Vou mais uma coisa aqui Vocês vão ficar muito puto comigo Porque, gente Depois que o negócio andou É, todo mundo ficou achando que ia cair Só que tinha uma análise Que mostrava que ia subir Então, se você fez uma análise E a análise mostra que vai subir Foda-se o que o mercado tá falando Entra na porra da análise E opera E bota um stop Ok, e aí eu coloquei Histórico da manhã Uni, XRP, TRX, Link e OS Os trades andaram Tocaram na zona de alvo 1 Realizei 25% Movi o stop para pagar taxa Tirando o EOS que ainda não foi fechada Todas as outras voltaram E pegaram o stop gain Isso aqui eram shorts LTC, XLM, Mask Entrei nos 3 Bateram stop loss Entradas em CRV e RDNT Já andaram Realizei 25% stop na entrada Isso aqui, gente É você ser trader Tá Isso aqui Não dá, gente Não existe Aquele sinal Do grupo de sinais Que você aperta o botão E vai dormir E deixa rolar Claro que existe Tá Mas não é mágica Você entrou na posição Você tem que entrar E cuidar dela com carinho Olha aqui, olha aqui Como foi alerta Não preciso postar análise Sol Não precisa Mas olha aqui de novo Olha Ontem às 8h20 da manhã 8h20 da manhã Eu plotei Uma divergência Que estava rolando De SI Depois de toda a alta Dos últimos dias Eu falei Galera Eu não entrarei Em longs Com divergência De SI No H1 Pode dar Muito bom Mas pela experiência As chances de stop Aumentam Com essa divergência Isso aqui Se eu não me engano É LDO LDO Vamos ver o que aconteceu Na LDO Depois de ontem Às 8h20 da manhã Cadê a LDO? Ela está aqui Em algum lugar Aqui Olha a merda Que aconteceu Ela deu sinal Do nosso trade Eu tinha feito Análise Para entrar em long Eu acreditei Nessa divergência E não entrei E pior Eu ainda Influenciei pessoas A não entrarem Eu estou errado Isso é ser trader Eu estou errado Porque eu não entrei Não Eu vi Que a cada 6, 7 casos De divergência De RSI O negócio Não dá certo Esse daqui É aquele 1 ou 2 Ou 3 casos Tá Que o treco Não vai De acordo Com a análise E um filho da puta Levanta a bandeira E por causa De 30 ou 20% De chance De isso acontecer De mesmo Com divergência A moeda subir O cara levanta a bandeira E fala que isso é uma merda Então eu fiquei muito feliz De não ter entrado Na LDO ontem Porque foi de acordo Com a minha análise Você sacou Qual que é O que está por trás Disso Aí vamos ver O que mais que aconteceu Eu estou pegando isso Mais uma vez Gente Não é para você ser membro É porque aqui São casos reais E olha o que eu falei No final Se mesmo assim Decidirem E pode ser Que eu arrisque também Reflitam só Para pegar leve No tamanho da posição Alavancagem Então se isso é uma figura Que prova Pela estatística Que pode reverter E mesmo assim Se você quiser entrar Porra Corta a mão pela metade Corta a alavancagem Pela metade E participa da brincadeira Tá certo? Fechei duas posições Seis horas Movimento de stops Para o lucro Demais posições Blá 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 E aí ó Depois eu voltei Às 14 horas Eu sei que estou dando Bom dia mais uma vez E que agora é oficial Mas explico Precisava ver muito O Bitcoin chegar Nessa região Para tomar decisões Sobre atualizações Quem estava esperto Lucrou E blá 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 O que aconteceu De ontem E aqui Para mim é a frase do dia Eu vou ler para vocês Quem estava esperto Ontem lucrou muito Mas muito mesmo De ontem para hoje Espero que estejam todos Super hiper mega felizes É óbvio Que não sou mágico Em nada De nada E que o fato Do mercado subir Os nossos longs Deram muito bom também Até o dia de hoje As análises aqui Merecem muito respeito Porque a gente pegou Long A gente pegou short Tanto a favor Como contra o mercado E isso é análise gráfica Bem feita E cuidadosa O que aconteceu De ontem para hoje É que tudo subiu Então os nossos longs Subiram também E eu sei que qualquer De vendedor de curso Diria que é foda E que acertou tudo Mas não é o meu caso Subidas como a de ontem Hoje São as mais lucrativas Mas também São as menos desafiadoras Então fica até sem graça Ganhar dinheiro assim Pode me chamar de doido Mas agora Começa a brincadeira De verdade Vai romper topo Ou não vai Vai os 35 Ou volta para os 28 Agora sim O jogo começa E bora dar uma revisada Começando pela Pepe Tá E aí aqui eu fiz Uma revisão de Pepe E depois foi O trade de Pepe Cadê o trade de Pepe Aqui Ó que coisa mais linda Ó lindo do pai Tá certo Pepe foi lá No alvo 1 Já realizado Stop na entrada Já deu muito bom A análise de Pepe Que outro aqui Que a gente olhou aqui ZRX Vamos ver como é Que foi a ZRX 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 Foi muito bom a ZRX Alvo 1 também Deixa eu ver XRP XRP Acho que ela não andou Ah não Ela gritou um monte de vezes Entrada ontem Eu não entrei Porque eu estava na live Pô XRP Alvo 1 também Stop na entrada O que mais teve aqui Uni A Uni Eu já olhei aqui hoje Uni Olha a Uni Olha a Uni aí Entrada Superou o alvo 1 XLM Nossa XLM Eu realmente não olhei Pelo menos eu acho que não Nem sei onde ela está aqui XLM XLM foi também? Foi de pouquinho né Esse foi o short maravilhoso da XLM O long maravilhoso da XLM E agora sugerindo um outro long aqui Que também bateu na zona Olha a perfeição gente Como bateu na zona de liquidez Eu falo Sabe? REN Aí veio o sinal de REN Sinal Gritei aqui Sinal válido Cadê aqui ó E não é sinal de grupo de sinais não É sinal porque Quando você é membro premium Você recebe os alertas né Aí ó Cadê? Ué por que que não está aqui? Ah é porque aqui ó REN sinal válido E foi Tá Por que que eu estou te contando tudo isso aqui? Não é pra você virar membro Sério mesmo Mas é pra mostrar o que aconteceu De alguns dias atrás Quando o Bitcoin estava nesta região Tá Deixa eu pegar aqui Quando a OBT Kenga Estava nesta região aqui Que eu tracei E lá gente Em discussões Entre traders Tinha gente que estava mais animado Tinha gente que estava mais triste Tinha gente que estava Achando que a vida era uma merda E aí eu falei Galera E é assim mesmo Tá E é assim mesmo Então o que que você precisa fazer da sua vida Se você quer ser trader Tá Você está buscando aí A próxima meme que vai dar mil vezes Esse canal não é pra você Tá Mas você precisa ter uma estratégia E eu por exemplo Eu tenho a minha estratégia Minha estratégia está aqui Essa é a minha estratégia Está aqui toda a minha estratégia Explicada para os membros Tá Às vezes tem uma pimenta Às vezes Só que é o seguinte Eu estou falando com os membros de De smart money Volume e tal Mas eu já estou estudando Ganfan Tá Eu já estou estudando Fractal Flow Tá Gente Eu já estou estudando Um monte de coisa Que hoje não dá pra usar Porque eu ainda sou incompetente Tá Mas daqui a 6, 7 meses Talvez Todo meu setup muda E meu setup ele muda Cara A cada 2 meses ele muda Estou estudando TD sequencial Estou estudando padrões harmônicos Padrões harmônicos Está acabando comigo Aquela merda De desenhar as bostas Das borboletas E dos E dos Dos morcegos lá Mas eu vi que aquilo dá certo Só que eu não sou incompetente Pra fazer ainda E vida de trader é isso Gente Tá E o mais importante Vida de trader Ela se resume nessa frase Tá Essa frase aqui Vai mostrar pra você Tá Se você é trader ou não Depende se você se identificou Com essa frase ou não O que aconteceu de ontem pra hoje É que tudo subiu Então Qualquer merda Que você comprasse Qualquer porcaria De sinal de long Traçado a esmo No gráfico Teria dado resultado Qualquer vendedor de curso Vai dizer Que acertou tudo Mas não é o meu caso As subidas Como a de ontem Hoje São as mais lucrativas E as mais sem graça Elas são sem graça Porque em qualquer lugar Que você traçar O treco ele sobe Tudo bem Que os nossos long Estavam traçados Antes do pump Então muita coisa A gente pegou Antes Tá Beleza Mas O trader Ele gosta De fazer a operação Tá Naquele mercado Encardido Naquele mercado Que não anda Naquele mercado Que liquida pra cima E pra baixo E você consegue Encontrar Uma boa análise E eu fecho a live De hoje Dizendo o seguinte O canal aqui É pra trader Tá Se você tá aqui Querendo pegar A próxima fórmula Mágica Ou não É uma questão Sua Tá Mas o canal É pra trader Beleza Um forte abraço Pra vocês Excelentes Trades Aguardo Se tem alguém Na Kik Eu acho que não tem Ninguém na Kik Vendo a gente Mas se tiver Agradeço demais A gente tá chegando Na Kik Não Tô vendo aqui Todo mundo Que está vendo A gente É da Twitch Beleza Mas eu vou continuar Assistindo na Kik Quem sabe A gente salva Alguma alma Na Kik Igual a gente salvou Almas Na Twitch Igual a gente salvou Almas no Youtube Quem sabe A gente salva Algumas almas Lá na Twitch Não uma alma De transformar Um cara em trader Por isso Eu sei que tem que fazer Mas pelo menos Mudar o mindset Forte abraço Pra vocês Excelentes trades Vamos que vamos Bom dia